Estamos aqui agora na Bodega Torres, família espanhola que produz vinhos até hoje muito sucesso na Espanha, na Califórnia e em 79 chegou ao Chile. Se estabeleceu aqui no Vale do Curicó, está mais ou menos a duas horas e meia ao sul de Santiago. A tipicidade chilena, em termos de caráter dos seus vinhos e também muito da filosofia antiga dos vinhos do velho mundo, ou seja, da Espanha. A família Torres está há mais de 150 anos fazendo vinho. A gente começou no PNDES, em Barcelona, Espanha, no ano 1850 e foi a quarta geração da família que chegou no Chile. Nessa época o Chile ainda não era conhecido por vinhos de qualidade como, por exemplo, esse vinho que estamos degustando, né? O sono do Sr. Torres, da quarta geração de Miguel Torres, era fazer um vinho ícono no Chile com vinhedos muito velhos, que hoje tem mais de 130 anos. É orgânico. Então, um vinho que não tem nada de agrotóxico em seus vinhedos. Foi o primeiro vinho da história do Chile em ser um vinho classificado como single vineyard, vinhedo singular, vinhedo próprio, na safra de 1982. E é o nosso vinho ícono feito com essas vinhas que são muito especiais. As vinhas são como as pessoas, né? Viramos mais velhas, mas viramos mais sábias. Fazemos pouca produção, mas um vinho de ótima qualidade. Uma família que preza muito pelo fair trade, ou seja, respeitando as pessoas, respeitando os viticultores. Fair trade é uma filosofia no mundo do vinho, onde nós garantimos aos produtores que trabalhamos há mais de 30 anos um preço mais que justo pela uva, mais qualidade, melhores condições. Obrigado por ter nos visitado desde o Brasil. Jona Sul, cariocas de coração!